Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rapidinho, ficou gostosa Eu que tô na mídia agora, hein, conta essa cocota Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rapidinho, ficou gostosa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rapidinho, ficou gostosa Eu que tô na mídia agora, hein, conta essa cocota Vou te comer só pra provar que o mundo dá volta Ela me negou na escola, jogou o bilhete fora Essa mina sumiu da mídia rapidinho, ficou gostosa Eu and I, you and I Legenda Adriana Zanotto